Estamos aí às vésperas das eleições municipais e momento de apreensão e incertezas no Amapá. Como é que ficam as eleições, como é que ficam os moradores também que sofrem ainda prejuízos por causa do apagão por lá. Quem está na região e vai trazer mais informações aqui para o ouvinte da Band News FM é o repórter da TV Band, Ian Boixá, que conversa com a gente agora. Boa tarde para você, Ian. Como é que está a situação por aí? Dá um panorama para a gente. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Olá. Bom, hoje Macapá e o Amapá entrou no seu décimo primeiro dia do acidente com o transformador que gerou esse apagão. Está havendo um racionamento de energia, mas a situação está longe de estar normalizada aqui. Desde ontem, as casas, as residências aqui de Macapá e de outras 13 cidades do estado têm tido 3 horas de energia e 4 horas sem energia. Isso tem ocorrido de forma bastante regular nas áreas mais centrais da cidade, mas nas áreas periféricas, esse sistema de rodízio ainda é bastante regular. Eu estive hoje em uma área na periferia de Macapá e o pessoal estava reclamando demais, não só da falta de energia, mas também da falta de água, porque muitas dessas regiões são abastecidas com postos artesianos e sem energia não há como bombear a água para essas residências. O TSE confirmou, como você disse, o adiamento da eleição aqui em Macapá, mas em 15 outras cidades do estado vai ter eleição para prefeito no domingo. E pela própria característica geográfica do norte do país, Macapá é um centro regional, então tem muita demanda de outras cidades. A logística é totalmente diferente da que uma pessoa do sudeste está acostumada, uma pessoa do sul, mesmo do nordeste. Os hospitais estão recebendo uma demanda maior? Como é que está sendo o atendimento nessa área de saúde, uma vez que nós estamos ainda, por mais que muita gente ache que não, a gente ainda está em meio a uma pandemia. Exatamente. E os casos de covid aqui, como em várias outras partes do Brasil, têm aumentado. O que a rede, o sistema de energia aqui, a empresa que controla a energia aqui no estado fez, foi direcionar um fornecimento de 24 horas para as regiões onde há hospitais e centros de saúde. Então, as ruas, os bairros, aonde tem hospitais, estão recebendo energia elétrica por 24 horas. Não parece estar havendo um grande problema nesse setor. E todos esses hospitais, também principalmente os maiores, tinham geradores, eles tinham o seu próprio serviço de backup, de redundância. Então, esse tipo de problema foi relativamente minimizado no início, com geradores. E a partir do início dessa semana, a companhia energética conseguiu fazer uma distribuição de energia bem bastante focada por essas áreas. Então, a coisa tem seguido mais ou menos estável nos hospitais, felizmente. E como é que fica? Você conversou com as pessoas, com moradores que estão prejudicados pela falta de eletricidade. Você falava do rodízio, do fornecimento de energia elétrica por algumas horas, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas. A gente pensa na geladeira, nos alimentos, nada de alimento perecível. Como é que as pessoas estão se alimentando, se virando, fazendo com esse tipo de prejuízo também? Essa é uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei aqui, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu imaginava que esse, talvez, fosse o grande drama das pessoas aqui. Como você vai conseguir conservar seus alimentos, ou como você vai ter uma água gelada. Mas você sabe que, conversando com as pessoas aqui, o grande drama, nesse processo todo que eles estão passando, é conseguir dormir à noite. Macapá é uma cidade muito quente, né? Ontem à noite estava 29 graus aqui. E, principalmente nas áreas mais periféricas, aqui em Macapá, as casas são todas construídas em áreas alagadas, em palafitas mesmo. E as pessoas simplesmente não conseguem dormir à noite, por causa do calor e por causa do carapanão, um mosquitinho pequenininho, muito tradicional aqui da Amazônia. Então, você pergunta para as pessoas, puxa, o que foi o pior dessa experiência? E quase todo mundo vai dizer, puxa, foi dormir. Dormir foi a parte mais complicada. E as mães, para conseguir fazer com que seus filhos durmam, passam a noite abanando eles com tampa de lixeira ou pedaço de papelão. Então, as pessoas relatam isso, sabe? O grande drama é a água e o fato de não se conseguir dormir. Que é algo que, para a gente, do Sul e Sudeste, não é uma coisa que vem imediatamente à nossa cabeça quando pensa em falta de energia, né? É, as características geográficas são totalmente diferentes de quem não conhece ou não está onde você está. E, para terminar da minha parte, eu queria só abordar rapidamente dois tópicos. O que você está vendo por aí em relação à logística mesmo? Seja a circulação das próprias pessoas, imagino que esteja, obviamente, limitada, e circulação de produtos também, entrega de produtos, não necessariamente os essenciais, né? Que esses até que tenham uma certa circulação. E a segurança pública, já se percebeu algum tipo de elevação no índice de roubos, de furtos, ou pelo menos de tentativas? Olha, as pessoas aqui estão tentando viver o mais normalmente possível, né? O comércio abre quando tem energia, não há uma escassez de produtos nesse momento. Talvez o item que seja mais disputado, esteja mais em falta e mais inflacionado, seja a água, a água potável. Esse é um ponto fundamental aqui. Os preços dos galões de 5 litros chegaram a custar 20 reais, né? Nas áreas mais periféricas, onde isso ainda é mais complexo, porque a qualidade da água não é boa, tem sido um grande problema. Eu entrevistei hoje várias pessoas com problemas, que tiveram problemas de diarreia, de intoxicação estomacal, porque estão consumindo uma água de baixa qualidade, né? Em relação à violência, essa foi, inclusive, a principal causa, a principal alegação para se adiar às eleições aqui em Macapá, nesse domingo, né? Havia o temor de que organizações criminosas pudessem se infiltrar em potenciais protestos que ocorreriam e a situação poderia se agravar, até porque há um grande número de policiais que estão afastados por conta da Covid. Há relatos de aumento da violência, mas é importante dizer também que as pessoas estão muito trancadas em casa, né? Tudo muito escuro, ninguém está saindo muito. Mas há uma imensa insegurança na cidade, sem dúvida. Ian Boixá, repórter da Band, conversou conosco. Obrigado pelo papo, Ian, aqui na programação da Band News FM. Ótimo trabalho para você, as portas aqui estão sempre abertas para você. Aquele abraço. Obrigado, Ian. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.